Todos os atendidos pela Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas, a ADFIP, estavam vestidos a caráter. Foi dia de festa junina por lá, ao som do trio de galas. É uma alegria ter esse momento aqui, porque às vezes no dia a dia a gente pensa muito em tratamento, mas não tem melhor reabilitação do que essa socialização, viver o potencial de cada um. Isso é uma alegria muito grande. Os familiares dos atendidos e dos funcionários também fizeram questão de prestigiar o evento. Tão bonito, um trabalho tão lindo, trabalhar com um ser humano especial, se dedicar a um ser humano especial. Nossa, não tem dinheiro que pague. O que não falta aqui para nós é a alegria, porque aqui a gente enxerga realmente o que tem por detrás de todo aquele diagnóstico, o que tem por detrás daquela limitação. A gente enxerga que por trás de cada limitação tem sempre um ser humano e um potencial muito grande.